A estudante Graciane da Silva Daniel, de 18 anos, foi morta com um tiro na cabeça na noite de quinta, 1º de dezembro, por volta das 9 horas da noite. O crime aconteceu no loteamento Cidade do Leste, no São José 4, na zona leste de Manaus. Testemunhas afirmaram que Graciane teria ido deixar sua tia na parada de ônibus, quando foi morta. A polícia ainda não tem suspeitos do crime.